Olá, eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanhos escuros, um pouco caidinhos, um sorriso no rosto, uma camisa azul. Estou aqui para falar com você, estudante interessado em ciência e tecnologia. Nós estamos na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Hoje vamos falar sobre autismo, um tema muito importante, porque nós também temos aqui na UFRJ o projeto Autistas em Ação no NCE da UFRJ. E esse projeto traz informações para você sobre o autismo. E para saber mais sobre o autismo, eu sou um professor autista. Pessoa do espectro autista e dou aulas aqui na UFRJ, falo muito sobre o tema. Nós temos vários vídeos, mas nós criamos um personagem. O nome dele é Kenji e esse personagem hoje vai ser entrevistado. E eu vou perguntar para o Kenji o que é autismo, Kenji. Oi, professor José Otávio. Autismo é uma condição genética, hereditária e não hereditária na maioria dos casos. O autismo afeta mais três áreas. A comunicação, as interações sociais e os padrões de comportamento. Mas é importante lembrar que a gente fala de espectro, porque cada pessoa com autismo é única. Algumas falam muito, outras pouco ou nada. Alguns gostam de rotina e outros são mais flexíveis. Alguns são sensíveis a luzes e são os outros não. E às vezes essas diferenças podem trazer desafios, mas também podem abrir possibilidades maravilhosas. O mais importante é que o acolhimento, a inclusão, a sociedade pode se beneficiar muito com a diversidade que as pessoas autistas trazem. E é aqui que a tecnologia e a inteligência artificial entram como ferramenta poderosa para ajudar, seja com comunicação alternativa, adaptação de ambientes ou suporte nas escolas e no trabalho. A inclusão transforma vidas e permite que o potencial de cada um seja brilhante. Muito boa resposta, Kenji! O Kenji foi criado com realidade virtual e realidade aumentada. Nós temos até um tutorial no nosso canal do Espaço Alexandria que a gente explica como faz o Kenji, como o Kenji foi feito. Kenji, eu tenho uma outra pergunta para você. Qual as dicas que você dá para os estudantes que conhecem alguém com autismo ou que é uma pessoa do espectro autista para ele ter uma vida de mais qualidade, uma vida ainda melhor? Professor José Otávio, essa pergunta é muito boa. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo, nós temos que levar em consideração a atividade física. Muita gente não sabe que nas pesquisas científicas tem mais de 1.500 artigos que falam que fazer exercício físico é positivo para as pessoas com autismo. Então, colocar os autistas em ação é essencial e na UFRJ nós temos o projeto Autistas em Ação. Então, vamos lá. Colocar o autista em ação fazendo exercício é o primeiro passo. E depois a gente tem que trabalhar com a previsibilidade do cotidiano. Nós temos que trabalhar com a adaptação do ambiente, diminuindo os estímulos como luz, barulho. Nós também temos que ter o afeto que recebe esses autistas com qualidade nas escolas, com adaptações e criando um programa de ensino individual ou PEI que melhor se adeque a cada autista, professor José Otávio. Kenji, essa conversa está muito boa. E agora eu tenho a última pergunta para você. Conte um pouquinho da sua história, Kenji, para os nossos estudantes. Professor José Otávio, eu vou contar. Eu nasci no Japão. Eu nasci no Japão em uma família que eu tinha o meu pai, a minha mãe. E eu sou filho único. E no meu prédio só tinha eu de criança. Eu tinha mais contato só com a minha avó, que é brasileira. E aconteceu alguma coisa muito triste na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. E eu fui cuidado pela minha avó. Aí eu fui diagnosticado com autismo também. Meus pais não perceberam, porque eu ficava só no videogame. Eu era a única criança. Mas quando eu estava na escola, os professores suspeitaram. E eu tive o diagnóstico. Mas eu não parei de estudar e cheguei na faculdade. Como eu gostava muito de computadores. Eu já jogava jogos eletrônicos. Eu escolhi fazer ciência da computação. E me formei na Universidade de Tóquio. E como eu gosto muito do Brasil. Eu resolvi vir para o Brasil. E hoje eu trabalho em uma grande empresa de cosméticos. E ajudo aqui na UFRJ o professor José Otávio. A fazer aulas, a falar sobre o autismo. E esse é um pouquinho da minha história. Mas como é bom conversar com você. Queijinho, nosso tempo está acabando. Pessoal, até a próxima. E siga nossos canais no YouTube. Espaço Alexandria. NCL UFRJ. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Pessoal, pode me convidar. Eu gosto muito de falar sobre autismo. E outros temas de ciência e tecnologia. Eu já fui na nave do conhecimento. Em muitas escolas municipais no Rio de Janeiro. E até em outros estados. Sayonara, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.